Que apesar da quantidade de lixo produzido em Três Lagoas, apenas 3% dos resíduos sólidos tem destinação correta. Acompanhe a reportagem. A reciclagem tem dificuldades para avançar no Brasil e em Três Lagoas não é diferente. No Brasil, 4% dos resíduos sólidos que poderiam ser reciclados são enviados para esse processo, um índice muito abaixo de países da mesma faixa de renda e grau de desenvolvimento econômico. Em Três Lagoas, a cooperativa Arara Azul é responsável pelo reaproveitamento e destinação correta dos materiais recicláveis. Segundo o presidente da cooperativa, Heloir Ribeiro, no período da pandemia houve uma redução na quantidade de resíduos que são levados para a cooperativa. Passado esse período, agora houve um acréscimo. Na época da epidemia deu uma queda muito grande, né? Em parte de tonelagem, chegava a média de 28 a 30 toneladas a mês. Hoje está chegando de 38 até 40 toneladas a mês, né? Então deu uma melhorada boa nos materiais chegados aqui para nós. O presidente da cooperativa explica que devido à redução no valor pago por alguns materiais recicláveis, muitas pessoas que recolhiam esses produtos nas ruas deixaram de pegar, por isso desse aumento dos resíduos na cooperativa. O preço do material também que caiu um pouco, né? E aí os catadores formais da rua, eles diminuíram, não pegam o papelão, né? Então o papelão aumentou bastante, está vindo bastante aqui para nós, porque caiu o preço. Entendeu? Então conforme aumenta o preço, aí os catadores e as outras recicláveis começam a pegar mais material. Então aí o material vem para nós. Quando cai o preço, aí o material acaba vindo mais para nós, que eles deixam de estar pegando aí na rua, só pega os materiais que têm mais valores. Os materiais que chegam até a cooperativa é oriundo da coleta seletiva de lixo feito pela empresa financial ambiental contratada pela prefeitura. Do total de lixo produzido em Três Lagoas, apenas cerca de 3% dos materiais recicláveis chegam até a cooperativa. Muitos moradores de Três Lagoas não fazem ainda a separação correta do lixo. Antes da epidemia, nós fizemos o cálculo, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, chegaria 3% que era reciclável. Aqui para nós, mas conforme os catadores, mas hoje uma média em geral no Brasil inteiro é 3%. Então aí com a epidemia caiu para 2,8, 2,5 a 2,8. Hoje está retornando de novo, sabe, aos 3%, mas é muito pouco ainda o material, sabe. Tem que conscientizar mais o pessoal. Nós estamos com os projetos aí, com o apoio da Suzano, para nós fizermos um muro consciente lá, atrás da Igreja Matriz, onde tem uma horta urbana, na hora que vocês passarem lá pode dar uma olhada. Nós vamos inaugurar ele em junho, para ver se incentivar as escolas, fazer umas palestras nas escolas sobre material reciclável, para ver se aumenta um pouco a porcentagem desse material vindo aqui para nós. Para Eloir Ribeiro, a baixa quantidade de resíduos sólidos que chegam até a cooperativa deve-se à falta de informação e conscientização por parte da população que não faz a separação do lixo. Muita gente não faz muita separação, porque às vezes falta o conhecimento, né, falta o conhecimento, então vem muito lixo, rejeito, nós não falamos lixo, né, que vem um rejeito, aí passa na esteira, nós classifica, faz a triagem desse material, então ainda volta para o aterro sanitário muito rejeito ainda. Atualmente, a cooperativa funciona com 19 cooperados, que trabalham na separação e processamento do lixo. Para o presidente, se a quantidade de lixo fosse maior, o número de pessoas trabalhando na cooperativa também poderia ser maior. Se nós conseguisse, vamos falar assim, 50% dos materiais, todo que é reciclável aí, se viesse para nós, hoje nós teríamos que trabalhar com a faixa de 30 a 35 cooperados aqui dentro. O presidente explica quais produtos chegam em maior quantidade na cooperativa. O carro-chefe nosso é o PET, né, nunca deixa de ser o PET, e segundo, o papelão e o PP, que é o prástico rígido, né, que é o prástico seco, entendeu, então esses são os materiais que carro-chefe nosso. E o alumínio? Não, o alumínio é porque o valor dele é mais, né, então os catadores formais preferem mais eles, né, com pouquinha coisa de material ele já ganha, a renda dele é melhor. Então o alumínio continua, mesmo na época da epidemia, não chegou a cair. A média nossa de, entre sucato de ferro, alumínio e metais, nós, a média nossa de vender é 5 toneladas, de 4 a 5 toneladas a mês.